Fala aí galera, tranquilo? Mano, durante a minha vida eu não consegui fazer muitas coisas Como por exemplo, tirar nota boa em física, fazer um vídeo que presta, ser bonito Mas se tem alguma coisa que eu nunca tive dificuldade em fazer é encher meu computador de vírus Nisso aí eu sempre mandei bem, moleque, não tem nem como competir comigo Hoje em dia até que eu parei muito com isso, mas antigamente, tipo há uns anos atrás A cada duas semanas meu PC tava morrendo de tanto vírus dentro dele Será que era tanto vírus, mas tanto vírus que tava até pesado de levantar ele Isso porque ele tava pesado de vírus Pra vocês terem uma ideia de quão ruim tava, até o Baidu ficou com medo de entrar no meu computador e pegar uma gripe Era nem esse nível Ah, mas como que você conseguia pegar tanto vírus assim? Exatamente isso que eu vou contar pra vocês nesse vídeo de hoje Mas antes, já sabe, mano, para de perder TV e se inscreve aqui no canal Tá vindo muito vídeo bom por aqui, então se inscreve logo, ó, igual tá aparecendo aqui, ó Clique aí, se inscreve e ative as notificações É só clicar lá no sininho pra você receber quando eu mandar vídeo Velho, lá atrás, quando eu fui comprar meu primeiro computador, eu não sabia nada de computador Mas nada mesmo Eu era tipo aquela sua tia que acha que toda a internet é Face Meu filho, pesquisa uma receita aí no Face pra mim Mas lembrar que quando eu digo computador, eu quero dizer notebook Porque o que eu tenho é notebook Mas dá tudo na mesma, então fecha Só pra você ter uma ideia do quão burro eu era quando eu fui comprar meu primeiro computador Rolo isso Opa, tudo bem? Então, eu tava querendo ver os notebooks Opa, claro, vem cá que eu te mostro alguns Olha só, tem esse modelo aqui com um tênis de memória Uma plaga de vídeo GTX 1050 Intel Core i7 Muito bom ele, tá vendo? Claro, muito bom Mano do céu, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando Continuando nas configurações dele, ele tem 8GB de RAM Eita merda, tem até sapo dentro do computador Pra mim, aquele cara podia tá falando até em árabe Porque eu não tava entendendo nada do que ele tava falando Só que aí, mano, eu fiz uma puta vergonha O cara tava lá explicando as configurações do computador E eu fiz uma baita de uma pergunta de burro Ele tem 8GB de RAM É, realmente é bem grande Mas aqui, deixa eu te fazer uma pergunta Ele funciona no Wi-Fi? Mano, até hoje eu lembro dessa merda e fico rindo de vergonha Eu sou muito animal, velho Tipo, tanta coisa boa pra perguntar Eu perguntei se funciona o Wi-Fi Perguntar se funciona o Wi-Fi é o mesmo nível de perguntar se isso aqui funciona Ele tem 8GB de RAM É, realmente é bem grande Mas aqui, deixa eu te perguntar uma coisa Ele tem tomada pra ligar? Mas também me dá um desconto, né Eu nunca tinha tido PC antes disso Até porque eu tava comprando meu primeiro E eu era pequeno na época Então, é aceitável, eu não entendi Mas continuando a história Aí, beleza Comprei meu PC e fui pra casa feliz Mas feliz mesmo Bem feliz Só que, velho, como eu nunca tinha tido PC antes desse Eu ainda não tinha maldade da internet Então eu vi aquelas coisas do tipo Clique aqui para mudar a cor do seu Facebook Eu não pensava duas vezes Ia lá e tentar mudar a cor do meu Facebook Eu era uma criança bem burra, vamos combinar E o pior de tudo é que eu vi que deu ruim E ainda ficava bravo que deu ruim E não mudaram a cor do Facebook Eu só queria ter um Facebook em verde É pedir demais Mano, eu passei mais ou menos um ano e meio Acumulando um monte de vírus no meu computador Mais um monte mesmo Até que pela primeira vez Eu criei vergonha na cara E mandei ele para o cara formatar E você percebe que para eu Ter mandado para alguém formatar É que o negócio já estava no cúmulo Da quantidade de vírus necessária Necessária para explodir uma base nuclear Porque era vírus que não acabava mais Mano, eu tinha tantos vírus no meu computador Só de encostar a mão nele e ser gripado E pelo fato de eu ser magro Que eu acredito que você já deve ter notado Porque se você ainda não notou que eu sou magro Você está precisando de um óculos O meu PC devido aos vídeos Estava mais pesado que eu Tá certo isso Também não é lá grande coisa Ser mais pesado que o Josiel Mas é alguma coisinha E como eu disse Eu mandei para o cara formatar E ele meio que demorou para me devolver Tá ligado? Provavelmente também ele encostou a mão dele E ficou gripado Deve ter sido isso E velho, enquanto eu estava lá com o cara formatando Eu entrei numa meio que a bichinência de internet Isso porque na época eu não tinha celular ainda Então a única forma de acessar a internet Era via o computador E no caso eu estava sem computador Então no caso eu estava sem internet E por isso eu estava nessa seca Doido para usar a internet de novo E mano, eu lembro que eu fiquei muito no tédio Nesse tempo que o computador estava lá Porque tipo, eu não tinha nada para fazer a tarde inteira Eu passava minhas tardes mais ou menos assim Ah, um azulejo Dois azulejos Três azulejos Eu odeio minha vida, mano De moral, eu era um completo tédio Eu não aguentava isso E eu fui levando isso até o dia que eu descobri a melhor forma de passar as tardes Porque antes eu não sabia Isso vale até para vocês que estão me assistindo Se você fica no tédio aí de tarde Sem nada para fazer Segue essa dica que eu vou mandar agora Eu vou simplesmente ensinar a melhor forma de passar a sua tarde Se liga Entendeu a piada? Passar a tarde Depois que eu pensei em toda a formatação Eu parei de cair nessas paradas de vidro Parei de tentar ficar mudando a cor do meu Facebook, tá ligado? Depois disso eu acordei, tá ligado? Hoje eu sou espeto, não caio mais nesses vídeos bobos de Facebook Ei rapaz, agora tem como ver quem visitou meu perfil Não, eu quero ver isso aqui E velho, se por acaso você que tá vendo esse vídeo Tá com seu PC lotado de vírus Vai aqui a minha dica Eu vou te ensinar a deixar seu PC limpinho Sem nada de vírus Então vem agora comigo no meu tutorial De como deixar seu PC livre de vírus Totalmente limpinho Vamos ao primeiro passo do tutorial Esse é o primeiro passo do tutorial Na real nem tem tutorial Só queria fazer essa piada mesmo Esse é o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado Vai falar, vai falar que não ficou bom Vai falar que não ficou bom Se você gostou, mano, já sabe Clica aqui no like Igual tá aparecendo aqui, ó Clica aqui porque o seu like é muito importante Lembrando que todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição Então se quiser me segue lá, beleza? Tô despedão Então é isso, galera Valeu, falou, fui Ei Grava Cantou já? Trabalha Ela pediu um celular, eu peidei Ela pediu um carro de mão, eu peidei Ela começou pedindo e eu peidando Eu peidando, eu peidando Tá lembrado de mim? Essa eu tô na palmoção, é só um real Tchau Tchau